Fala pessoal, Maltodextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre esse herói novo que foi liberado aqui no Submundo Selvagem, né? No mês passado eu acabei mostrando um pouquinho mais de detalhes da carta, o que ela poderia fazer, mas hoje eu farei uma análise um pouco mais completa e detalhada pra mostrar pra vocês o que de fato este herói consegue fazer e se vale a pena você sim upar este herói, beleza? De antemão eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir pra você deixar um like pra fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tem interesse nesse perfil de conteúdo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, faça parte da nossa família e tenha à sua disposição vídeos diários de empares e impandos, beleza? Se prepara aí que o vídeo já vai começar. Antes de começar aqui o nosso vídeo, eu queria abrir um parêntese, né? Pra comentar aqui sobre o destaque que está disponível nessa vez no portal. É muito bom, tá gente? Morel, excelente herói, um dos heróis que eu gostaria sim de ter aqui no meu time, ok? Tanto bom para o ataque como para a defesa, vale muito a pena sim você ter esse herói upar. Hanna também é uma heroína excelente, né? Já é uma heroína rápida, além disso, além da classe dos druidas que ainda pode ganhar esta geração de mana lá no final com os 4%. E ainda tem esse passível aqui maravilhoso, fazendo com que ela possa ativar ainda mais rápido. É excelente tanto para o ataque como para a defesa também. E aqui vamos falar agora do nosso destaque, né? Que é o Craving Crush, que eu já tinha falado um pouquinho dele na análise passada, como eu comentei no início do vídeo. Mas vamos entrar mais em detalhes aqui com relação a ele, certo? Ele é um herói muito bonito, eu gostei muito do design dele, né? Ele meio que parece que com o rocamuxo aqui, mas só que de uma armadura mais forte, né? E tudo de espada dessa vez e capacete. Mas vamos lá, este monstrão aqui de duas cabeças, vamos ver o que ele consegue fazer, beleza? Ele é da família dos bárbaros, então meio que combina muito com ele. Até porque bárbaros são uma classe de atacantes, ok? Então é muito importante que vocês entendam o que eu estou dizendo com relação a isso. Ele tem um passivo mesmo da Hanna, que eu acabei de comentar, que ele ganha aqui 20% de mana logo no início da batalha. Então isso favorece demais com que ele possa ativar mais rápido na sua primeira ativação, tá? É um excelente passivo e combinou muito bem com ele. Ele tem aqui os seus status básicos muito bons, né? Aqui o ataque dele e a defesa alta, né? Principalmente aqui o ataque já aqui próximo dos 800. E uma vida ok, lembrando que eu sempre considero uma vida sendo ok, acima de 1350, certo? Ele é um herói aqui de velocidade de mana média, né? Então, tecnicamente ele vai ativar aqui um pouco mais rápido na sua primeira carga. Então ele vai ser um herói rápido na primeira ativação, certo? E vamos aqui as suas habilidades. Habilidades essas que são únicas, né? No primeiro momento aqui, ele é o único herói que tem esse tipo de perfil, de característica, de habilidade. E o que vai te ajudar muito nessas batalhas, ok? Vamos aqui ler. Nenhum inimigo pode reviver aliados ou a si mesmo por cinco turnos. Ou seja, ele é um excelente cauter contra os heróis que podem reviver os aliados, né? A gente pode falar aqui de Mãe do Norte, né? Tanto ela na sua versão normal como com traje. Nós podemos falar de Alberich, né? Que é um herói que também tem esta característica. Além disso, ele é um herói verde, né? Na sua versão também com traje ele faz a mesma coisa. Nós temos também aqui, diminuindo um pouquinho a situação de estrelas, o Gramps. Que também pode fazer isso, né? Que também é verde. Ou seja, predominantemente, os heróis da natureza têm mais essa característica, tá? Diferente dos heróis da natureza, nós temos a Nadesda, né? Que é a heroína da Torre Mágica. Que também faz isso no seu Charity 2. Ele tem essa possibilidade de reviver. E também aqui, como ele se refere, né? Nenhum inimigo pode reviver aliados ou a si mesmo por cinco turnos. Ficou um pouco duvidoso aqui, porque se a gente levar em consideração, por exemplo, os heróis da classe de lutador, eles podem reviver. Ele tem a estabilidade, não é verdade? Então, vai caber mais quando eu tiver aqui esse herói, ou quem sabe algum dos meus colegas aqui, para eu pedir para fazer esses testes, para saber se de fato esta habilidade se aplica também à classe dos lutadores, tá? Eu vou ficar devendo essa informação aqui para vocês, mas logo, logo aí durante a semana, quem tirar aqui, eu vou falar com os meus amigos para fazer esse teste especificamente, certo? Então, é uma habilidade muito fora da curva. Eu gosto muito, gostei muito dessa habilidade. É uma habilidade única e, vamos lá, cinco turnos é muita coisa, né? Dá para você realmente conseguir bloquear, de fato, os heróis que podem fazer isso, certo? Além disso, ele também fala aqui também que nenhum inimigo pode receber efeitos de status que façam reviver durante cinco turnos, ou seja, aquela habilidade que, por exemplo, o Atomos tem, certo? Que o Tyr tem, que a própria Nadesda, no seu Charge 1, ela tem, que é aquele ícone que aparece quando ele pode morrer e pode voltar com uma quantidade X de vida, certo? Então, esse tipo de habilidade também, especificamente desses heróis que eu citei, pode até ter que, pode ser que exista mais algum herói que possa fazer isso. Eu fiquei na dúvida com relação a Marie, né? Que eu fiz análise dela também na semana passada para vocês. A Marie, ela tem uma habilidade muito parecida com isso, onde ela morre, ela se transforma num zumbi. Não sei se essa habilidade se aplicaria para isso também. Eu teria que também fazer alguns testes para, de fato, saber se essa habilidade aqui do Craven Crush poderia se aplicar também para a Marie-Terezê, certo? Mas também é uma habilidade muito fora da curva, impedir também que esses heróis tenham essa facilidade de reviver. Então, vai realmente calterar todo e qualquer tipo de possibilidade que possa vir a reviver aliados e a si mesmo. No caso, o herói que tenha esta habilidade de reviver, caso ele venha a falecer com a habilidade dele ativada, certo? Além disso, ele possui aqui um dano muito forte, né? 430% ao alvo e dano menor aos inimigos próximos. É um dano realmente a se considerar, ok? Agora, o meu ponto de vista. Será que vale a pena você colocar o Craven Crush na defesa? Pessoal, no meu ponto de vista, não, tá? Porque aqui, pelo que eu percebi, isso aqui é um tipo de habilidade que pode ser dissipável, né? Ou expurgável, no caso, né? Se ele estiver na defesa. Então, é facilmente expurgável. Então, se ele aplicar isso na minha Mãe do Norte, se eu tiver um herói que pode fazer isso, de expurgar, eu simplesmente ativo o primeiro herói de expurgar e continuo com a minha habilidade normalmente da Mãe do Norte, ou do Alberich, ou de todo e qualquer herói que pode fazer essa habilidade de reviver, ok? Então, na defesa, eu acho que ele não encaixa muito bem. Agora, este herói aqui no ataque, ele vai ficar muito interessante. Lembram que eu falei da classe no começo, que ele é interessante para o ataque, porque é uma classe muito mais ofensiva do que defensiva? Então, é por isso, pessoal. Ele realmente bate muito forte, e aqui eu vejo algumas combinações com ele, né? Que você pode combinar, por exemplo, com a Marjana com traje, né? Que realmente pode ainda mais potencializar o dano que ele pode causar por conta de um debuff elemental, né? Diminui defesa elemental. Você pode combinar também, por exemplo, com o Gormek, que é um herói que é mais acessível para todo mundo, que é um herói que diminui defesa normal. Você pode também combinar com o Wilbur, né? Que assim, desta forma, você também consegue compartilhar o dano entre os adversários. Isso pode te ajudar em algumas situações, como, por exemplo, se eu estiver atacando heróis que têm um contra-ataque, você escolhe outros heróis que não têm essa defesa, e aí, assim, você pode causar o dano e também atingir todo mundo, não é verdade? Então, ele também pode combinar com outros heróis também que eu considero muito interessantes, como, por exemplo, a Leuena, né? A Leuena feria um combo muito interessante com ele, porque além dele inibir os seus inimigos de reviverem os aliados e a si mesmo, ela também iria bloquear possíveis classes, né? Então, realmente iria combinar bastante com ele, e iria, sim, fazer um combo muito legal. Além disso, também, todo e qualquer tipo de herói que possa aqui aumentar o seu dano, né? Vai ainda mais potencializar o dano que o Kraven Crush pode causar nos seus inimigos, né? Então, gostei muito do que eu vi aqui, né? Tem habilidades muito interessantes, mas eu, particularmente, usaria ele mais pensando no ataque do que na defesa, porque, dizendo aqui o que eu falei pra vocês, realmente ele é mais interessante nesse perfil, porque, pelo que eu entendi aqui, esta habilidade pode ser, sim, expurgável, tá? Lembrando aqui também que a tropa de mana que você pode utilizar nele pode ser uma tropa menor, né? Até porque essa primeira carga dele aqui já vai ser mais rápida, então você pode até pensar em colocar essa tropa aqui em outros heróis, se o caso você tem uma tropa mais forte, né? É uma tropa, eu acho que nível 11 aqui pra ele já estaria bem legal, né? Se você tiver heróis que podem facilitar isso também, já potenciaria, e iria potencializar quase, não sai, é que a ativação do Kraven Crush faria com que esse herói seria mais interessante, beleza? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente o que vai sair no mês que vem. Teoricamente, eu tô observando que aqui a SG, a SG, não, agora é Zynga, né? A Zynga tá fazendo o seguinte, eu acho que eles vão retardar um pouco o lançamento aqui da quinta temporada, pessoal, porque tá tendo muito fiasco, vamos combinar, esse mês de fevereiro aqui foi meio que catastrófico aqui pra Zynga, né? Essa semana mesmo saiu uma missão rara, tipo, totalmente fora do cronograma, não entendi, mas eu fiz a minha missão rara e ganhei minha lâmina de Damasco lá, não quis nem saber, e eu tô achando que pode ser que eles retardem um pouco aqui a liberação da quinta temporada, né? É só uma especulação aqui minha, não tenho tanta certeza, até porque não faz sentido eles ficarem lançando aqui mais heróis no submundo, e aqui eles vão lançar mais um herói, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês a carta, deixa eu só fechar aqui as coisas, ó, não tá aberto aqui, deixa eu... É pra tá bem aqui, ó, essa carta aqui, ó, todo mundo tá falando dessa carta aqui, a Ulda, né? É uma heroína roxa, cinco estrelas, que vai aqui, tem como característica, né? Geraminhos pra gente, então eu vou entrar mais em detalhes pra vocês, quando eu tiver a carta já no mês que vem, eu acho que fica até melhor, mas essa é a carta aqui que vai aparecer provavelmente no mês que vem, né? É uma heroína clériga, então vai ser bem interessante, e esses minhos aqui também são fortes, né? E os minhos dão geração de mana pros seus invocadores, né? Então, ela vai dar mana, desculpa, ele vai dar um minho pra cada um, né? Basicamente é isso que ela fala aqui, vai dar uma geração de mana de 24% pra todos os detentores, né? De minho, e como ele diz aqui, ó, this effect can't be dispelled, ou seja, que esse efeito de geração de mana que o minho oferece aqui, não é dissipável, né? O que é muito bom, e o minho também ainda vai dar defesa, e também não é dissipável, Então, é uma heroína muito interessante, vai sim valer a pena você aguardar alguns fichinhos aí, pra quem sabe você querer fazer as suas convocações, tá? Então, boa sorte pras convocações de vocês, esse portal está maravilhoso, quem quiser tentar fazer convocações, eu acho super válido, e eu espero que eu tenha ajudado vocês aqui com a minha análise, beleza? De antemão, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir pra você deixar um like, pra fazer com que esse vídeo possa enxergar mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo. E no mês que vem, a gente se encontra aqui mais uma vez no Portal do Submundo, pra fazer a análise da Hula, ok? Ou Ula, se você preferir chamar assim, ok? Um abraço pra todo mundo, boa noite, valeu!